mais uma vez estamos aqui no supermercado caprichoso supermercado caprichoso é o supermercado da dona de casa aqui se chama dispensa da dona de casa do penorte setoró qmt qnl expansão de todas as regiões aqui as dona de casa vem comprar aqui porque aqui tem preços baixos tem qualidade tem tudo que é necessário numa cozinha para isso eu estou aqui com a Natália a Natália vai falar aqui da hortifruti grangeiro do açougue bom dia Natália bom dia bom dia pessoal tudo bom isso mesmo aqui no caprichoso a gente dá muita atenção à qualidade ao frescor da mercadoria do produto o hortifruti sempre fresco sempre limpo sempre muito bonito para receber vocês o açougue com mercadoria nova qualidade preço baixo preço muito bom preço sempre acessível para dona de casa que precisa né o higiene do açougue com certeza o higiene daqui é essencial a gente dá muita atenção à limpeza e a qualidade das mercadorias os produtos que estão sendo levados para dentro de casa né que é muito importante principalmente depois da pandemia Natália falando também que nós estamos no mês de maio o mês de maio agora no próximo domingo é o dia das mães nós queremos dizer para todos aqueles filhos que amam a sua mãe porque a coisa mais preciosa que o cidadão tem é a mãe é que gerou é que criou é que educou e é o dia que este filho tem que fazer uma boa ceia para fazer uma ceia assim para agradar a sua mãe e para não tem outro lugar para ele vir aqui da cesta básica do açougue como você já falou de um tudo e se quiser ainda agradar mais a sua mãe aqui tudo da beleza você vai achar você vai achar que tem pintura para o cabelo perfume shampoo vários tipos de cremes e tudo mais e o que mais pode agradar a mãe Natália exatamente no caprichoso a gente pensa sempre nesse mês de maio com muito carinho a gente tem um café da manhã que a gente vai estar preparando agora no dia das mães e todo ano a gente prepara o pai pode vir pode claro pode minha família inteira inclusive a gente pensa também na mãe no cuidado dentro de casa a decoração que a mãe gosta de fazer naquela mesa posta né que é muito bonito a gente colocou aqui esse ano a gente tá com essas flores lindíssima lindíssima tem os vasos já prontos que a gente faz e queremos dizer que o supermercado caprichoso tem o valdoino é uma pessoa muito cuidadosa e ele colocou isso aqui em homenagem as mães exatamente porque tem esse carinho especial realmente né se você vai passando os corredores vendo as mães com seus filhos ou então suas com seus netos né então tem que ter essa atenção para a dona de casa a gente pensa na mãe a gente pensa na família em geral e a gente mexe com isso na variedade de produtos né que a gente coloca aqui desde uma uma chapinha até produtos lindos para mesmo umas flores uma decoração nos produtos bem servidos na padaria com muita beleza porque merece esse carinho aqui no supermercado caprichoso o que tem de melhor aqui é a padaria aqui tem o melhor padeiro aqui fabrica o melhor pão aqui você pode fazer seu café de manhã seu café à tarde aqui você tem tudo para você fazer aquele bom café aqui natália o que que temos mais de saboroso tem muitas coisas saborosas aqui que você pode narrar salgados e tudo é verdade aqui a gente também tem fabricação dos panetones inclusive mesmo fora de época vende muito bem porque o pessoal gosta muito do panetone daqui a gente tem o croissant a gente tem os bolos de fabricação própria os pães para cachorro quente para hambúrguer tem as peças caseiras e as mães gostam também de comer um panetone e um salgadinho um salgadinho desse muito bem feito exatamente o pão de queijo que é uma delícia o pão francês a baguete tem tudo para você montar belo café da manhã e a tarde também porque a gente costuma tomar o café de manhã e a tarde também a gente toma aquele café também saboroso com esse pão delicioso que é aqui o pão do caprichoso com certeza e aqui sai pão quentinho toda hora o supermercado caprichoso é um supermercado familiar o supermercado caprichoso nasceu junto com o penorte é um mercado que criou aqui junto com as famílias e todas as famílias do penorte faz as suas compras aqui e seu valduíno e dona Ângela pensando muito na questão familiar é fez a questão pro dia das mães tá aqui mãe eu te amo e com as coisas lindíssimas aqui pra o seu filho vir levar aquele presente que tanta sua mãe precisa e pra isso a Natália tá aqui Natália como é que é esses enfeites aqui pra que aqui tem milhares de coisa pro seu filho agradar a mãe isso mesmo nós pensamos em kits que os filhos podem levar pras suas mães kits já montados variedades de preço flores canecas porta-retrato ursinhos canecas agenda então aqui o filho tem sim um presente pra levar com sua mãe viu aqui não falta aqui outra coisa que tem aqui é a qualidade é o preço o atendimento é o estacionamento e com novidade e com novidade e 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 aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto